Eles se davam bem, eles conversavam, mas chegou um tempo que Acabe morreu, e quando Acabe morreu, o rei Moabita se levantou contra Israel, ele se levantou contra o rei de Israel. Aqui eu já quero começar falando, meus irmãos, que muitas vezes nós temos aqueles que estão ao nosso lado, que nós achamos que somos nossos amigos, que nós achamos que estão ao nosso lado, que nós achamos que estão nos apoiando, que sempre estão ao nosso lado, mas na hora que nós estamos meio devagar, estamos meio fracos, essa pessoa se levanta contra nós. O rei se levantou contra Israel, então ele não estava ajudando, tinha intimidade com o rei de Israel, por causa de Israel, pela terra de Israel, mas ele queria algo a mais, ele queria o rei, ele tinha amizade com o rei de Israel, não com o povo. Muitas vezes tem aqueles que estão ao nosso lado, por aquilo que nós temos, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós servimos, por aquilo que nós temos para dar para ele, mas na hora que nós estamos sem nada, na hora que nós estamos fracos, na hora que nós não temos o que demonstrar, na hora que nós estamos fracos, porque nós não temos nada para oferecer, aí sim ele se levanta contra nós, se levanta e vem para cima de nós. Mas irmãos, a Bíblia ainda nos fala que esse rei se levantou contra Israel, mas o rei de Israel pediu ajuda para o rei de Judá e o rei de Edom. Aí os três se levantaram e queriam atacar o rei de Moab, e eles foram para o deserto de Edom, e lá estavam andando, e lá andavam durante sete dias, durante sete dias eles estavam procurando e rodeando para tentar acabar com o rei dos Moabitas. Mas chegou um tempo, a qual acabou a água, não tinha água para os animais, não tinha água para as pessoas que ali estavam, e eles começaram a murmurar, porque eles saíram sem direção, eles saíram para a guerra, eles saíram pelejar, sem pedir uma direção, sem consultar o seu Deus. Aleluia, Jesus! Muitas vezes, meus irmãos, nós temos saído para a guerra, nós temos saído para buscar aquilo que nós queremos, mas não temos perguntado para Deus se é isso a vontade dele, não temos perguntado para o mestre se é a vontade dele, não temos pedido para ele ir à nossa frente. Muitas vezes nós temos querido guerrear, nós temos tentado guerrear, temos juntado nossas armas, temos juntado nosso exército, e temos ido para a batalha sem consultar o nosso Deus, sem perguntar para Deus, é da tua vontade, é do teu querer, eu posso ir, tu vai comigo, tu vai na minha frente. Mas chega uma hora que Deus se esquece de você, na hora que ele deixa, na hora que você deixa Deus de lado, na hora que você diz, Deus, senta aí que eu vou pelejar, ele deixa você pelejar, ele fica só te olhando, ele fica só olhando você ir e você cair, porque na hora que você for para o deserto, na hora que você for pelejar, sem ter a direção de Deus, você vai entrar no deserto, vai acabar a água. Aleluia, Jesus! Os teus animais vão ter água para ir para a frente, eles vão começar a morrer, as tuas forças vão começar a acabar, porque você não tem água, porque você não tem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos mostra que quando nós temos a palavra guardada no nosso coração, quando nós temos a palavra guardada na nossa mente, nós não esquecemos, Deus, foi falado na quinta-feira, eu falei na quinta-feira, o irmão Felipe pregou na quinta-feira, quem estava aqui lembra, que a palavra quando é guardada, o Espírito Santo vai lembrar, na hora que você está fazendo algo de errado, na hora que você está tomando um caminho torto, o Espírito Santo vem e demota, você não vai lembrar a todo momento, de todas as palavras que você estudou, que você leu, mas quando você estuda, na hora que você precisa, o Espírito Santo vem, ele entra com a vitória, ele entra com a providência, ele mostra para você qual é o caminho, ele mostra para você o que você está errando, do que você tem que parar, na onde você tem que ir, de que maneira você tem que andar, de que maneira você tem que se importar, mas quando você não conhece, quando nós não conhecemos a palavra, ou quando nós não escutamos a palavra, nós somos assim como aqueles cegos, tinha o cego de Jericó, que ele conhecia Jesus Cristo, porque a palavra diz, que ele falava, ele declarava, Jesus filho de Davi, ele conhecia Jesus, mas ele era cego, ele estava cego, muitas vezes nós estamos dentro da igreja, conhecemos a palavra, conhecemos Jesus Cristo, sabemos o que ele faz, sabemos a qual maneira que ele age, mas nós preferimos ficar cego dentro da igreja, preferimos ficar calado, sem pedir a opinião dele, sem pedir a direção dele, tem muita gente que deixa Jesus de lado, Jesus no encanto, e prefere fazer as coisas por si próprio, é um cego dentro da igreja, tem também um cego, ao qual Jesus passou lodo em seus olhos, e mandou ele se lavar no tanque de Siloé, aquele cego, não conhecia Jesus, mas ele obedeceu, ele obedeceu, e dentro da igreja, tem quantos cegos, quantas pessoas, sem conhecer a Jesus, sem conhecer a palavra, mas com tudo, são obedientes, com tudo aquilo que Deus manda fazer, tem feito, que o milagre vem, aqueles reis, foram sem direção de Deus, eles saíram para a peleja, sem perguntar para Deus, se era vontade, se Deus iria com eles, mas chegou uma hora, no meio do caminho, um deles lembrou, um deles lembrou, que tinha, que deveria ter um profeta, alguém que falasse por Deus, no meio deles, ali no meio, devia ter, alguém que buscava Deus, alguém que ouvia Deus falar, para trazer uma mensagem, do eterno para eles, porque até então, eles não sabiam, eles não tinham pedido, eles não tinham pedido direção, irmãos, muitas vezes, nós não temos esse tempo, de perguntar, de buscar, a Deus, muitas vezes, nós vamos no deserto, e lá do deserto, nós vamos mais para baixo ainda, lá do deserto, nós caímos mais, porque nós não lembramos de Deus, nós deixamos de lembrar de Deus, e se não bastasse, muitas vezes, não dá tempo de nós buscarmos a Deus, nós até lembramos, mas na hora que nós vamos buscar, nós já estamos no fundo do poço, mas Deus é misericordioso, Ele sempre vai nos dar vitória, na hora que um coração contrito, um coração quebrantado, se prostra aos seus pés, coloca o cheiro no chão, e clama ao eterno, pede misericórdia, clama que Ele é dono de todas as coisas, Ele se levanta do trono, e dá a vitória, por isso, nós temos que lembrar do nosso Deus, nós temos que pedir para Ele direção, quantos de nós temos deixado o Deus de lado, a hora que Josafá lembrou, que tinha, devia ter alguém, algum profeta no meio, que falasse para o nome do Senhor, eles foram atrás, eles foram atrás de Eliseu, eles buscaram a Eliseu, Eliseu falou, por amor de Josafá, eu vou buscar, por amor de Josafá, eu vou buscar a Deus, Deus revela mais uma coisa, com essa palavra irmãos, por amor daqueles que buscam a Deus, por amor daqueles que são fiéis a Deus, por amor daqueles que buscam, a verdade, seguem a palavra, seguem a Jesus Cristo, confia no seu caminho, mesmo que Ele dê um caminho, que muitas vezes, aos nossos olhos, seja torto, agora que nós confiamos nele, aí Ele entra com a vitória, Ele entra com a providência, a Bíblia nos mostra, nessa passagem, que na hora, que Josafá pediu para Eliseu, falar com o seu Deus, Deus falou com eles, Deus falou com Eliseu, só que uma coisa irmãos, foi falado, na terça-feira no culto, quando estivermos no lugar da Ana Paula, sobre louvor, quantas vezes, nós estamos dentro da igreja, e estamos igual, aquele, aquele filho pródigo, não o que saiu, o filho pródigo que ficou, ele tinha, ele tinha todas as coisas, ele tinha a casa, tudo era dele, todas as coisas eram dele, só que ele não aproveitou, ele não queria, era só ele pegar, era só ele pedir, era só ele correr, ele iria conseguir, mas ele, pior que aquele que saiu, ele tinha tudo na mão, e não queria nada, ele não buscava as coisas, muitas vezes, nós estamos dentro da igreja, nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos a Deus, sabemos as obras que ele faz, mas nós nos calamos, na hora que nós precisamos, nós ficamos calados, só que tem uma diferença, Eliseu, pediu, em versículo 15, trazer agora, um tocador de arco, com toda essa palavra, o marocano dizia para os irmãos, que na hora, que nós louvamos a Deus, na hora que nós ressaltamos a Deus, eles iam pedir um tocador de arpa, para falar com Deus, ele está dizendo na palavra irmão, que a hora que você abre a tua boca, na hora que você pede, que você dá louvores a ele, assim como o pastor, ao longo do começo do culto, a hora que você vem para a igreja, para contuar o nome do Senhor, para exaltar o nome dele, ele entra na providência, na hora que você está o adorando, na hora que você está prostrado aos pés dele, ele entra na providência, ele entra com a vitória, basta você o adorar, basta você o louvar, boca calada irmãos, boca calada não recebe bênção, boca fechada não recebe bênção, que a tua bênção abra a tua boca, peça para Deus, vale com ele, Muitas vezes nós vem para a igreja, ficamos com a boca calada, nós não falamos, nós saímos de casa dizendo, Deus eu vou te louvar, te cultuar, mas eu preciso de algo, mas nós entramos na igreja, queremos ficar sabendo de conversar com o irmão que está do lado, queremos ficar reparando no pregador que vai falar, o que ele vai falar de errado, queremos olhar a roupa que a irmã ou o irmão sobe aqui em cima do púlpito, cantar, pregar, ficar reparando naquilo que é superfluo, e o teu coração onde que está, e que maneira que está o teu coração, teu coração está voltado para Deus, está voltado para a roupa, para o cabelo do irmão, está voltado para a língua do irmão, preste atenção meu irmão, abra a tua boca, fale com ele, com Deus, não com o irmão que está do teu lado, porque o irmão que está do teu lado, ele não vai realizar nada na tua vida, mas aquele que vive e reina para todo o sempre, aquele que morreu na cruz, na sexta-feira, no domingo ressuscitou, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, estar do teu lado, o Espírito Santo está aí, ele quer ouvir a tua voz, ele quer ver você falar com ele, o daquilo que está na palavra, raiz, que é tênis, a hora que você se posicionar, a hora que você falar com ele, a hora que você abrir a tua boca, ele vai entrar com a vitória, com a providência, aquele cego, se tivesse ficado de boca calada, na porta do templo, se ele não tivesse exaltado a Jesus Cristo, não tivesse declarado quem ele era, ele não teria recebido o milagre dele, Jesus não iria ver ele, porque ele estava uma multidão, enquanto você não conhece, Jesus está com você, Jesus está com você, te protegendo, mas na hora que você conhece a palavra, conhece a verdade, que pela tua vontade, pelo teu querer, você desvia o teu caminho, aí Jesus, deixa você, aí Jesus diz, não, ele quer isso em mim, ele não está pedindo a minha direção, então vou deixar aquilo lá, amém irmãos, a palavra que Deus pôs no meu coração é essa, principalmente é essa que Jesus pediu, para tocar a árvore, para falar, Deus fala com você, Deus ouve você, então ouve ao Senhor, adore ao Senhor, exalte a Ele, exalte a Deus, assim como o Eliseu, Deus só foi falar com o Eliseu, depois que aquele arpista começou a tocar, a palavra diz que depois que começou a tocar, veio a palavra do Senhor a Eliseu, mostrando o caminho, quer saber o caminho, quem dos irmãos quer saber o caminho, adore a Ele, adore a Deus, adore a Ele, abra a tua boca, fale com Ele nessa noite, exalte a Ele, louca o nome dEle, glorifique, que Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar o caminho, basta você louvar, e adeus em nome de Jesus.